Quase tudo pronto para a partida do novário do programa. E por um de Delaware Park, atenção, foi dada a partida pelo Delaware. Handicap 2017, por um de Delaware Park, vai tomando a primeira colocação. Song Bord aqui por fora, livre a cabeça, pescoço, meio curvo, vai tirando um curvo inteiro. Número 5 na manta, com Mike Smith no dorso. No segundo vai aparecendo a Laza. Aqui por fora, Line of Best Feet, em terceiro, corre por dentro. A Martina Iglesias em quarto, com junta a segunda interna, mesmo aquele. Último corno, cabeça, Whip no Mor, cruzando o espelho da primeira passagem. Na ponta, Song Bord, tendo dois corpos em vantagem. Avança por dentro, Martina Iglesias, vai tentando, vai tomando a segunda, por junta a segunda interna. Em terceiro, por fora dela, a Lanzanzinha, Line of Best Feet, na quarta colocação. Corno mesmo aquele, última corno, Whip no Mor. Song Bord vai ponteando o seu Delaware. Handicap 2017, o nono páreo do programa. Acelerou o treino vanguarda, Song Bord, tendo dois corpos em vantagem. Segundo, Martina Iglesias, em terceiro, um corpenteiro. Correndo a competidor, Line of Best Feet, um corpenteiro. A mesma queda, em perúntimo, um corpenteiro. O Pno Mor, na última colocação. Vamos pela reta, o apóstolo e porro de Delaware Park. Versão, esse é o Delaware Handicap. Segue ponteando o Song Bord, mantendo um corpenteiro. Segundo, Martina Iglesias, terceiro. A competidor, Line of Best Feet, um corpenteiro. Na quarta colocação, por dentro, correndo Martina Iglesias. Última, mesmo aquele, a penúltima, última colocação. A afastada, Whip no Mor, vamos buscando a grande curva. E na ponta, Song Bord, mantendo um corpenteiro. Martina Iglesias, corre em segunda, tenta encurtar um pouco por fora. Song Bord tem um corpenteiro, aqui tem meio, o corpenteiro de vantagem. Em terceiro, correndo, Line of Best Feet. Quarto, mesmo aquele, último, longe. Corre Whip no Mor, e segue ponteando o Song Bord. Vamos se aproximando da curva, chegada. Song Bord ponteando, mantendo um corpenteiro. A avança por fora, Martina Iglesias. A avança, vai tentar a primeira colocação. Contorna a curva, chegada, e entra um pilar de final. Na ponta, Song Bord, mantendo um corpenteiro. Martina Iglesias, corre em segundo, em terceiro. Line of Best Feet, em quarto, correndo mesmo. Aquele, longe, o Pno Mor, última colocação. Song Bord ponteiro, avança. Martina Iglesias, vai tentar a primeira colocação. Song Bord ponteiro, apanha na caota, tem cabeça, pescoço. Meu corpenteiro, Martina Iglesias, insertindo por fora. E vai tentar, Martina Iglesias, a primeira colocação. Song Bord, um corpenteiro. Totalizado, um corpenteiro. Song Bord, cruza uma faixa na Song Bord, Martina Iglesias. Line of Best Feet, mesmo aqui. A Whip, no Mor. Song Bord, pode vencer um pouquinho mais apertada. Deu ali uma certa canção na Song Bord, Martina Iglesias. Parecia que ia vir para cima para brigar. Mas a Song Bord tinha um pouquinho de reserva ainda por dentro. Song Bord, Fema Cachan, quatro anos, americana, nascida em Kentucky. Filho do medagladora, Ivan Vindelot, por o West. Cruzando com um corpenteiro em primeiro. Criação de John Antonelli, propriedade da Fox Hill Farm. No seu dorso está Mike Smith. Esparta não correu, a Coney Inn, onde ele não correu. E a vitoriosa Song Bord, puxa aí no reporte de Delaware Park. Nessa prova tão importante do calendário americano. Delaware Handicap, 2017, vitória da Song Bord. Correu demais a Martin Glass, que foi a segunda colocada. Chegou ali bem próxima também, a Line of Best Feet. Mas a façada, penúltima, mismo que ele, último, hipnobora. O hipnobora, há muito tempo que não vem correndo um pouco, hein? Aquela que tem atropelada forte, hoje não vingou a sua atropelada. Ficou, largou lá em último e ficou por lá mesmo. Aí essa câmera aí é maravilhosa, hein? No slow motion. A vitória da Song Bord. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.